Falando de moda na Louvre, aqui em Ribeirão Preto, e hoje nós estamos no corner da Fórum Masculina, porque vem vindo aí o Dia dos Pais, uma data tão importante e especial, e junto aqui com a Mames, muitas dicas. Claro, porque o Dia dos Pais é uma data especial, todo dia o Dia dos Pais, assim como o das mães, mas é um dia que foi denominado para que a gente presenteie e demonstre materialmente o que a gente sente emocionalmente, né? E a Fórum Masculina, porque tem uma Fórum Masculina dentro da Louvre, está toda com 50% de desconto. Então você vai encontrar polo, camisa, bermuda, calça, aquilo que o seu pai gosta, que ele quer, o seu pai, o seu marido, o seu amigo, você vai encontrar aqui na Louvre com 50% de desconto. Então vamos lá, vem aí dicas e mais dicas, e a gente começa por essa camisa branca que está linda! Olha, a gente vai começar mostrando, porque as camisas sociais, Lelinha, a gente tem toda a numeração e muitas cores. Essa é linho, está vendo? O linho, aquele tecido natural, gostoso, que quanto mais você lava, mais gostoso fica, né? Essa aqui tem toda a numeração, tem vários tamanhos, custava 389, vai ficar 176 reais. Olha isso, gente, metade do preço, 176 reais, uma camisa super bonita, super bacana. Aqui também tem muito jeans, o jeans também entra no desconto. O jeans também tem muitos modelos, várias lavagens, toda a numeração. Com 50% de desconto e aqui uma camisa branca. E com uma calça jeans fica super bacana. Fica muito bonito. E numa outra sugestão de camisa, Lelinha, aí a gente tem também, olha, a tricoline, está vendo? Esse tom, assim, de salmão, de rosa, super moderno, bonito, mas tem as cores tradicionais também. Essa é a tricoline, a fórum sempre prima pela matéria-prima dela, que é de primeira qualidade, né? E essa aqui, olha, pra você ter ideia, ela custava 499, vai ficar 248 reais. É de manga longa, ela é mais social, porque ela não tem bolso na frente, tem esse punho duplo, que é muito interessante. Então, é uma peça muito bonita e muito bacana pra você presentear o seu pai, o seu marido, o seu amor, o seu filho, o seu companheiro, né? É um dia muito especial. Um tom bonito, alegre, bacana. Então, e daí, olha, a gente saindo das camisas sociais, pra vocês verem, a gente também tem essa sugestão, que aí, Lelinha, já é uma camiseta de manga longa, super adequada pro clima agora, pro inverno de Ribeirão. Também tem muitas cores, tem toda a numeração. Ela custava 279, vai ficar 138 reais. Então, é uma peça também muito legal, de manga longa, em algodão puro, tá vendo? Tem todas as cores e todos os tamanhos. Gente, a peça, a cabeça de manga comprida, ela é sempre muito versátil, pra aquele dia que tá mais fresquinho, você não quer uma coisa muito pesada, muito bem-vinda. Ó, apresentão pro seu pai. E agora, nós vamos mostrar pra vocês as polos da fórum. As polos da fórum são super conhecidas, todo mundo gosta. Elas vêm em duas versões, em piquê, que é essa aqui que a gente tá mostrando, é no marinho, com friso branco, e no algodão. Então, são peças também que agradam muito. Isso aqui é um pouco daquilo que, muito que a gente tem aqui. A de algodão, custava 199, vai ficar 98 reais. E, repito, tem todas as cores e toda a numeração. E a de piquê, que custava 249, vai ficar 175 reais. Então, são algumas sugestões, mas a gente tem calça jeans, calça social, bermuda, tem muita coisa. Aquele presente que você quer, que você gostaria de presentear ao seu pai, aqui na Louvre, com 50% de desconto. E você ainda pode dividir tudo isso em 10 vezes. No cheque, no cartão, como você achar melhor. Tudo isso na Louvre, Ribeirão Preto, Rua João Penteado, Esquina com a São José. Obrigado. Obrigado.